Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Folinho, vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos, ok? Esse fundos é o fundos do Asa de Cristal 2, ok? Esse vídeo aqui, quem pediu foi o Bruno Leonardo, ele é o personagem de Drac Lorde Ele falou, cara, me explica aí como é que funciona esse jogo aí, esse fundos aí que eu tô precisando saber que eu tô muito confuso Então vamos ajudar o Bruno, né? Porque a gente não é cuzão Vamos lá então, bom Bruno, funciona da seguinte forma Você tem, atualmente, você tem dois tipos de fundo, na verdade são, é, são dois tipos de fundo E cada, cada desse tipo tem mais dois tipos E eu vou explicar pra vocês Bom, primeiro de tudo, o primeiro fundos, ele começa lá em Aldeira Tíria É o primeiro mapa do jogo, vai ter uma fada bonitona lá E vocês podem estar comprando esses fundos Lembrando que o primeiro fundos, ele custa 10k de cash E o segundo fundos, custa 100k de cash Entendido? Show de bola? Então tá, vamos lá então Bom, feito isso, vocês vão ter, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ter mais ou menos um custo Mais ou menos um custo de 400 reais pra vocês estarem comprando os dois fundos, tá? E eu vou explicar por quê Se vocês botarem 400 reais hoje, vai dar um montante de 80k de cash, ok? Vamos tirar menos 10 aqui, que é o custo do primeiro E vamos ficar com 70k de cash Você comprando todos os fundos aqui, ou comprando o fundo e pegando todas as recompensas Lembrando que as recompensas começam no leve 60 e vão até o leve 120 Então, eu aconselho que você já pegue esse fundo quando você tiver leve 120, ok? Pra não ter problema de você sem querer gastar o cash e acabar perdendo uma oportunidade boa Show? Tá, vamos lá então Aí pegamos isso aqui, esse somatório aqui dá 30k Então, vai ser mais 30k de cash Igual, 100k Com esses 100k, vocês vão estar gastando aqui, ó Pra estar adquirindo o segundo fundo, que é de 100k Então, a gente vai zerar isso aqui Já que a gente vai comprar o segundo fundo E o segundo fundo, ele vai ser assim Vai ser 10 mil Mais 30 mil Mais 40 mil Mais 60 mil Mais 120 mil Mais 140 mil Ok? Dá um total de 400k de cash Ok? 400k de cash E aí, que vem a questão O que que acontece? Esse é um dos fundos que tem no Asa de Cristal 2 Agora tem um segundo fundo do Asa de Cristal 2, ok? Que é esse fundo aqui Nesse NPC aqui, que é esse palhacinho aqui Vocês podem estar adquirindo mais Mais, ok? Cash E é onde acontece o seguinte Ó, os jogadores que donatarem 50k E serem Elite 250 Ou donatarem 100k de cristais Ou serem Elite 300 Podem ir no NPC e retirar a sua recompensa Então, resumindo Se você botar 250 reais Que dá o valor de 50k de cash Entendeu? Vocês podem ir lá no NPC No caso, esse NPC aqui Que ele fica logo ali do lado do baú E pegar 100k de cash Ok? E se vocês botarem 500 reais Vocês vão pegar mais 100k de cash Sacou? Viu como comparar da maneira? Lembrando que esse fundo Esse fundo aqui Só pode ser pego uma vez Tá? Agora vamos fechar esse fundo aqui E vamos vir pra esse evento aqui Esse evento aqui Ele vem sendo ativado regularmente Ok? Vamos dizer que uma vez por mês Ele aparece E o que eu aconselho vocês a fazer? Bom, vamos lá então Ó Se nesse aqui Você acumula 400k de cash Aqui não diz que você tem que comprar com dinheiro Ou assim, uma recarga específica Não Precisa de cash Então o que vocês vão fazer? Bom, vocês precisariam no caso aqui De 100k de cash Na verdade até menos Como a gente fez o cálculo aqui A gente Vocês precisariam aqui de 70k de cash 70k? Não, 80k É 80k de cash aqui Pra vocês estarem pegando Os dois fundos E fazendo esse valor de novo Então o que vocês vão fazer? Vocês vão gastar esses 400k Todo? Não, não vão Vocês vão gastar 320k E vão separar 80k de cash E vão deixar eles parados Ok? Por quê? Porque quando tiver esse evento aqui de novo De reset Você vai lá Vai comprar de novo E vai gerar mais 320k de cash Pra você gastar Ok? Lembrando que a gente vai tirar os 80k Pra vocês comprarem de novo Então Isso vai virar uma grande bola de neve Resumindo O seu cash nunca vai acabar Basta você ter paciência Ok? Lembrando também que vocês colocaram Ativando esses fundos aqui Vocês vão estar ganhando essa asinha aqui É uma asinha até que da horinha Ok? Não é a melhor do jogo Mas é uma boa Ok, gente? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Um grande salve pra S1 Cris Do Asa1 Tamo junto, meu mano Abração Partiu Um grande salve para S1 Cris